Observe o seguinte produto de matrizes. Você tem aqui uma matriz quadrada 2 por 2, que multiplica outra matriz quadrada 2 por 2, dando como resultado uma matriz quadrada 2 por 2. Como é que esse produto é feito? Ele é feito assim, ó. Você escolhe uma linha e uma coluna. Então, linha 1, coluna 1 vai dar esse elemento aqui. Linha 1, coluna 2 vai dar esse elemento aqui. Linha 2, coluna 1 vai dar esse cara aqui. Linha 2, coluna 2 vai dar esse cara aqui. Observe. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 2, 4. Então, 1 mais 4, 5. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 mais 8, 11. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. 9 mais 4, 13. Então, esse aqui é um produto de matrizes. Você tem duas matrizes quadradas de mesma ordem, multiplicadas. Observe o seguinte. Qual é o determinante associado a essa matriz aqui? Você vai me dizer que é o seguinte. Professor, produto dos elementos da diagonal principal, menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ser 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. E aqui, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 1 menos 6, menos 5. Finalmente, observe essa matriz aqui e o seu determinante. 5 vezes 3, 5 vezes 13, 65. 5 vezes 11, 55. 65 menos 55, 10. Observe que o determinante dessa matriz multiplicado pelo determinante dessa outra matriz é igual ao determinante do produto delas, do resultado da multiplicação delas. Isso aqui é um exemplo, um caso particular, uma ilustração de quê? Do teorema de Binet. O teorema de Binet afirma que se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então, o determinante do produto dessas matrizes será igual à multiplicação dos determinantes de cada uma delas. Ou seja, o determinante do produto AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Quando A e B são matrizes quadradas de mesma ordem. Então, isso aqui é o que diz o teorema de Binet. E isso aqui é uma ilustração desse teorema. Nós já utilizamos esse teorema em vários vídeos desse canal e também vamos utilizá-lo em vídeos futuros. É por isso que eu estou deixando esse vídeo aqui para poder fazer referência a ele mais na frente. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!